o salve rapaziada beleza aqui é o maicon trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez é o broads in arms broads in arms ele em blood espero até pronunciar de certo que meu inglês é uma merda né mas tudo bem o título tá aparecendo aí e single 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 store continue continue eu vou jogar um capítulo aqui galera já tinha feito uns dois capítulos já mas eu vou jogar o primeiro né aqui nós temos a dificuldade fácil normal de culto né seria difícil né não tem a dificuldade zangado que é o very easy mas vamos normal mesmo beleza normal só para dar uma olhadinha no jogo explicar um pouco mostrar explicar um pouco desse jogo é para vocês beleza já você já deixa aquele like se você não é inscrito no canal se inscreva e acompanha os demais vídeos do canal lembrando que os detonados estão na playlist do canal e se você quiser surgir algum jogo aí para mim mostrar deixe nos comentários beleza não esqueça de deixar aquele like vamos junto e sabemos que é um jogo que se passa aí vou pular a introdução não é tão importante só vídeo certo mas eu achei interessante esse jogo pelo fato de você da ordem nos soldados né isso é muito bacana porque tem certos momentos que pode ajudar né pode ser crucial ou não me vem na tua habilidade não que seja obrigado você seja obrigado a usar essa habilidade de mandar da ordem em determinadas partes mas é interessante eu achei interessante porque tipo assim é um recurso que você tem no jogo de tiro né se trata da segunda guerra mundial você pode dar ordem se você achar muito complicado ou não tá afim simplesmente segue o jogo vai no modo modo doido mesmo importante é jogar e se divertir eu demorei um pouco para poder ter alguns alguns termos ainda que eu não peguei ainda alguns termos de relação à estratégia mas eu achei bacana o básico eu já consegui eu já consegui pegar já é um básico né eu fui cercado com o que é isso é inimigo é inimigo caramba no cocão ele ia me matar tá ligado fui salvo por alguém é legal é legal acho que eu fui morso aqui pelo esse nazista a a eita nos objetivos procurei pela sacola e arma Certo Vamos lá, vamos dar uma olhada lá Eu já fiz essa parte aqui já, entendeu galera Só que eu tô mais avançado Lá pra frente do jogo, não mais Esse aqui mostra Um comando base, tipo aqui, ó, por exemplo Tem um tronco, pular, né E abaixar Certo Olha lá, os inimigos correram pra lá Ih, eles tão azedando todo mundo, mano Caramba Deixa eu pegar a sacola Mas não adianta, não vai dar tempo de eu chegar lá Faz parte do jogo, meu, a cena dos caras Tão azedando os paraquedistas Que eu ia ser azedado também, né Aqui a sacola e a arma Bem Bem, basicamente, agora O jogo de dar um tutorial pra Pra me dar um carregador Agora eu posso carregar a arma Ok Basicamente, ele me dá um tutorial básico, tá Olhar ao redor em R, certo E dar ordem no cara A bala tá comendo Ok Ok Agora Agora É da ordem, por exemplo Temos um espantalho ali Que ele serve como Treino Aqui é um treino rápido, né Então, basicamente Tem aqui Eu vou dar o primeiro comando a esse cara aqui Ele se esconder aqui E ele mantém Agora Eu posso dar a ordem como Atacar Mandar atacar o inimigo Bastardos Out Got it, Red Keep up the fire Got it Cover me With all that With all you got Watch that There Put your fire there Alright Reload Fire, now Atire now And Let's go Keep up the fire Got it If I If I Não tenha... piedade desse bastardo. Vem! Vem! Vem, vem! Esquadra! Formação! Manda ele voltar, tá vendo? Manda ele dar cover. Volte. Porra, é muito maneiro essa parte daqui, cara. Vamos jogar um pouco pra vocês dar uma olhada de como é que funciona exatamente, né? Claro, certo momento você tem que usar estratégia legal, né? Porque aqui os caras te azedam fácil, baseado. Porra com essa. Vamos parar que a distância se azedou aqui, ó. Já tá dentro da água. Notaram ele já. Caramba, o parceiro já chegou quebrando lá. Caramba, meu parceiro. Aquele não é o cara que tava comigo, não. É outro... é outro cara. Já chegou azedando, mano. E aí? Fala aí. Seu filha da mãe. Assustou, velho. Seu filha da mãe. Eu consegui ver que você estava jogando o dia, que foi reda, do terceiro esquadro. Podemos ter que atrapalhá-te. Bem, uma coisa boa que você não fez, certo? Fala, eu teria que ir embora. Eu não estou gritando, Flash. Então o que estamos fazendo, galera? Fala. Pegue a cobre! Traga ele! Vamos lá! Cuidado! Pegue ele! Aqui eu tenho apertando aqui o que seria o Back, né? Ou o Select. Você tem... Você tem aí a visão do Craft, né? Do... Do campo de batalha, né? Olha lá. Você pode criar uma estratégia também. Tá vendo? Uma estratégia de botar um... No caso eu colocar... Alguém pra distrair e dar uma volta ali pela marcação azul ali, né? É bem bacana, né mano? Tá vendo? Poder franquear ali livremente. Tá vendo? Eu deixei os caras posicionados aqui, ó. Pegue a cobre ali! Pegue a cobre ali! Pegue a cobre ali! O que foi isso? Pegue a cobre! Pegue rápido! Pegue o fogo! Pegue o fogo! Agora eu mando eles abrir o fogo. Você está comigo! Pegue o fogo! Pegue o fogo! Vamos lá! Pegue o fogo! 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 O que foi isso? Caralho, mano. Acertei o botão errado. Tem que dar... Os dois caras estão ali. Pegue o fogo! Ah... Pegue o fogo! Escuta-os! Pegue o fogão! Pegue o fogo! Ative! Os dois caras não estavam aqui. O que é que você acha? Acesse o fogo! O que é que você acha? Acesse! O que é que você acha? Não, não! Não! Apenas cobrir! Apenas cobrir! Estava bem posicionado aqui, só tranquilinho, não, mano. Siga-se, se juntar! Acabou, Red! Estou embaixo de alguém! No tronco! No tronco! No tronco! O que foi isso? Sai! Não! 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 Carrega! 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 Fique! Esqueça! A base de fogo! Vamos! 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 Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vamos continuar! O bicho pega você! Trava aqui! Trava aqui! Trava aqui! Atrás do tanque aqui! Do... Do tratozinho! Trava aí! Cadê o outro? Trava aí! Trava aí! Trava aí! Que eu vou... Vou dar uma olhada! Porra mano! Tu me deu um golem! Porra! Tu me deu um susto velho! Cheguei quebrando já mano! Que paratroopers! Que paratroopers! Kansas! Ele quer dizer que unidade? Oh! Uh... 101st! F-comoia! Eu sou o 2º squad! Ele é 3º! Eu sou 82nd! Não parece que encontrar alguém da minha unidade! Bom sonho! Isso não importa agora! Você está com mim! Estamos indo para a bateria! Senhor! Eu vejo cavalos! 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 Você estava assustado? Essa foi a primeira vez na guerra que eu tive a impressão de que eu estava a morrer. Por que você diz isso? Eu não sei. algo sobre as cavales, cara. Eu tive uma experiência de maldade com caras. Cavalos! 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 E aí E aí Brasilista da puta Ai viado vai Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta E aí Ah viado Estão pesadão mano To sem munição Caramba os caras estão na ponto cinquenta ponto trinta sei lá mano Vem vem pra cá vem pra cá Ah Droga Fudeu Estou cercado Vai desgraçado mete a cara vai Mete azedar miserável Essa arma aqui é muito ruim velho a minha aqui é melhor Olha lá velho tá na testa do desgraçado eu não cai mano Caiu Caiu Fala pra mim que caiu desgraçado fala Caiu consegui derrubar Pô Tá sem bala essa arma Pô Tô sem bala nessa arma Joga minha arma mano Tem que pegar munição com o cara mano Não deve vir pra cá ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fique um pouco de cobertura! Fique de cobertura! Fique de cobertura! Vem lá! Atrás da carroça, porra, vai logo. Isso aqui é para distrair ele. Mas ele vai abrir fogo para poder distrair, tá ligado? A minha ZD é esse desgraçado aqui, eu estou abaixadinho. Toma, seu filho da puta. Vem, 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 vem todo mundo. Tranquilo, tranquilo, como é que está a área? Pô, preciso de munição, mano. Cuidado na frente! Senhor, eu ainda estou indo! Que desgraçado, mano. Que desgraçado, mano. Ah, vai tomar na bunda, velho. Mentira. Porra, essa arminha é muito ruim, essa arma dos russos, cara. Porra, parece uma arma de matar passarinho, porra. Não tem uma arma de matar, velho. Não tem uma arma de matar, velho. Só que a minha tinha acabado a munição, mano. Bora, vamos de novo nessa porra. Não tem corte não, filho. Não tem corte não, mano. O que é a arma ruim cara, essa arma do Jusso é uma bosta velho Avança, porra, avança, bora, 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 tem que mandar em tudo Avança, bora, 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 bora J�� cita, Renata Avança, garpa Vá para trás! Enquanto eles avançam ali, o cara abre o foco contra eles e fica distraído para mim. Aí eu venho aqui, ó. Toma. Sou desgraçado. Deixa eu pegar essas arminhas aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá que os caras vão vir por aí. Vem. Deixa comigo. Dessa vez eu vou dar um troco para eles. Eu preciso de vocês aqui agora. Vem. Vem. Ei, segure algo para os restos de nós. Formação, formação. Bola. Agora foi bom. Escusão. Toma, desotário. Olha o demônio aquela hora, mano. Pô, essa munição, fui encarar de frente com os caras? Não, não. Vamos encerrar o vídeo então? Cadê o resto? Vem. Vem. Siga-me. Estão vindo lá embaixo. Olha lá, meu esquadrão. Meu esquadrão não teve baixa não, filho. Belezinha, vamos continuar. É hora de encontrar mais, cara. Tem uma bateria de arma abandonada, não é longe daqui, apenas fora do St. Martin. Estou colocando CP em uma casa lá, então vocês, homens, ficam com mim. Nós temos muito tempo. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. É isso aí. Galera, esse foi Broads in Arms, né? Jogo muito bacana aí. Estou jogando na versão do Xbox clássico. O primeiro Xbox que foi lançado. Eu acho que... Esse jogo também, se eu não me engano, tem para PS2. Eu vou conferir, vou deixar nos comentários aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like aí. Tamo junto. Acrescentando mais um jogo aí ao nosso canal, beleza? Mas esse jogo aqui eu estou jogando mesmo, entendeu? Hum, vitória perfeita. Tá bom. Chefe é chefe, né, pai? Tchau.